Puxa, que moçada, tá quente! Cadê os meninos? Já foram trabalhar. Mas que pouca vergonha! E se eu sou uma hora de levantar? O exemplo começa pelo chefe da casa, né? Por que que você não me acordou? Ah, eu também acordei agora! É só vir pra cidade e já fica tudo vagabundo. Nem o galo cantou essa madrugada. Que galo? O galo já sumiu. Ah, sumiu nada, gente! Mas tem que estar atrás de alguma galinha por aí. Engraçado, vocês são tudo iguais. Homem sai de casa, já foi atrás de mulher. Mas acontece que nós estamos falando de galo, não estamos falando de homem. E eu tô misturando homem com galo, porque você mesmo falou pra mim outro dia. Você parece galo. Vamos parar com esse negócio de galo, de coisa. A gente começa o dia brigando, cara. Parece o cambado de louco. Quer ter o meu mingau? É, e você também precisa largar dessa mania, né? Tá velho comendo mingau. Nós estamos casados há muito tempo, estamos velhos e não troquemos mingau ainda, né? O que é isso, mãe? Olha esse joia. De joia nada, isso aí é aquelas coisas que o pessoal põe nas roupas pra sair no carnaviar. Isso aí não presta, não vale nada. Porcaria, mas... Tá aí, é uma porcaria bonita, né? Parece joia verdadeira. Mas que de verdade é o quê, mulher? Se fosse coisa boa, alguém ia jogar no lixo. Então vou guardar pra mim. Ai, eu sempre quis. Mas que bobagem, mulher. Isso que porcaria, isso não vale nada. Vai parar de trabalhar agora por causa disso? Já ficou rica? Vai, vamos trabalhar desse besteiro, isso aí não vale nada. Que tempo, hein, gostoso? É, quando chove demais, atrapalha tudo, né, seu padre? Olha o lixo, como é que ficou. É, mas eu vim aqui por dois motivos. Primeiro, pra saber da sua saúde, é claro. E segundo, quero que você arrume um tempinho pra ensaiar com a banda. Você sumiu, não apareceu mais, ninguém mais sabia onde você estava. E você sabe, a Semana Santa está chegando. Tudo se arranja, seu padre. Só tem uma coisa que nem Deus dá jeito. Por exemplo? Exemplo? Fechar a boca do povo. Olha, seu Vigar, eu tenho sabido tantas coisas que conversam lá nesses tempos. E o povo pode mentir, mas não é tanto assim, não. Agora, o senhor não. O senhor está sempre conversando com a família lá. E eu sei que o senhor é um padre, o senhor não mente. Mas o senhor não conta nada. Mas o que é que você quer que eu conte? A conversa que a gente tem não vai prejudicar você. Eu não tenho nada pra dizer. Olha, seu padre, tem certas conversas que a gente precisa saber, porque podem prejudicar. E o senhor, com esse negócio, o senhor é padre, e padre não pode falar. Então, o senhor fica aí se fechando, se enrustindo, e a gente não fica sabendo de nada. Pode atrapalhar uma família, e pode fazer até uma desgraça. É. Eu não deixaria chegar a esse ponto. Eu sei que o senhor teve uma conversa lá, e conforme a conversa que o senhor teve, é bem capaz até de desmanchar tudo. Bom, já que você está sabendo, eu não queria me meter nisso. Mas a Marina é uma víbora. Ela quer usar o seu filho pra poder sair de casa. Como é que é esse negócio aí? Não, seu Ficar, eu não estava falando do casarzinho, não. Eu estava falando da banda, que o senhor conversou com o senhor Geroncio e iam desmanchar tudo. Mas agora, agora o assunto interessou mais ainda. Como é que é? Como é que é essa história aí? Deixa a banda de banda e conta o caso do meu filho, com o negócio da filha do homem lá. Como é que é? Ah, meu Deus. Eu falei demais. Não falou demais, não, seu padre. Agora, agora é eu que quero saber de tudo. Tá bem, tá bem. Ela me contou que não gosta do seu filho. Que vai se casar com ele só pra ter a sua liberdade. E o que pode acontecer é ela abandoná-lo depois de algum tempo de casado. Ah, aí, tá vendo? Eu não avisei. Não, mas quando eu falo, eu estou falando demais. Eu sempre disse que ela era uma peste. Eu avisei. Desculpa, gostoseiro, eu não queria te causar aborrecimento. A senhora não causou aborrecimento nenhum, seu Vigar. O senhor até ao contrário, o senhor trouxe alegria pra nós. Imagine se meu filho, se meu filho casa com uma praga dessa. Não, mas não eu não vou chorar. Bora, não, eu não vou chorar. Não, eu não vou chorar. Que cara, é, na boca, é. Eu avisei. Eu avisei. Vai embora, zapatos. Seu trito? Seu louco. Seu tapado. E eu não avisei. Ah, piada mãe! Olá, lixeiro! Então, está contente com o seu novo emprego? Já ficou rico? Rico eu não fiquei, mas contente eu estou. Porque eu saí da fazenda de um homem muito bom que é o senhor e que só vivia perseguindo meus filhos. Ah, você queria que eu consentisse no casamento da minha filha com o seu filho naquele estado? E quem é que botou ele naquele estado? Não foi o senhor mesmo? E eu tenho alguma coisa com a doença de seu filho? Tem sim. O senhor se lembra quando o senhor proibiu o menino de entrar na fazenda e como ele gostava da sua filha, ele ia escondido de noite lá. E aí Você escutou? É, parece que tem alguém aí fora. A estas horas só pode ser ladrão. E se for, eu passo fogo. E aí O que é isso? Eu nunca podia imaginar que... Agora o que está feito, está feito. Você fique aí brigando com a sua consenso. Bom dia. Bom dia. Eu sou o proprietário desse terreno e vou construir um prédio industrial aqui no local. Nós vamos ter que derrubar todos os barracos. Eu não sei se vocês estão sabendo, se vocês têm para onde ir. Para onde ir eu não tenho. Mas o senhor não é o proprietário, não. Claro que sou. Por que o senhor está duvidando? Porque outro dia nós paguemos o aluguel e o dono era outro. Não. O dono sou eu. Ou melhor, minha família. Se o senhor pagou, foi para algum vigarista. Diabo. Todo lugar tem ladrão. Vamos ver se o senhor também não é outro. Aqui estão meus documentos. Mostrar documento não adianta, pois eu não entendo nada disso. Eu estou preocupado em saber para onde é que nós vai. Bom, então eu não vou mandar derrubar o barraco hoje nem amanhã. Vocês podem procurar onde morar. Mas só não demorem, porque eu também tenho pressa. É. E o dinheiro que nós pagamos? Aquele já foi. Agora não paguem mais para ninguém. Até logo. Até logo. Até logo. Ah, por favor. O senhor não viu nada de estranho por aqui naquele dia? Não. Aqui não acontece nada de estranho. E a senhora, por acaso, viu alguma coisa que lhe chamasse a atenção? Já faz tempo. Pouco me lembro. Mas eu vi um homem saindo da casa do Mercedes com um pacote e jogou no lato do lixo. A senhora disse lata do lixo? Exatamente. Ou será que eu falo grego? Não, não. A senhora é maravilhosa. Merece até um beijo. O quê? Não, não é nada disso, senhor. Muito obrigado. O que é que está acontecendo aqui? Quem é o senhor? Eu sou eu mesmo, ué. O que é que o senhor faz? É trabalhador? É claro que o senhor é trabalhador. O que é que eu sou? Deixa eu ver a sua mão. Não tem nenhum calo. Mão de vagabundo. Ué, ué, ué. Deixa eu ver a sua. Aí. Ah, cadê o calo? É, desse também. Ué. É de manhã vou trabalhar. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL